Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esse período estamos tocando muito no assunto da família, de propósito, porque nós nos preparamos para acompanhar a realização da Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, que vai acontecer no mês de outubro em Roma. O Santo Padre convocou essa Assembleia Extraordinária, que foi preparada por um grande questionário que se espalhou pelo mundo inteiro, inclusive a nossa Arquidiocese de Belém, mandou respostas a esse questionário. Então, durante aquelas duas semanas, os bispos reunidos com o Papa, mas também representação de sacerdotes, de leigos, de leigas, famílias, etc., deverão confrontar-se com essas perguntas, com as questões que dizem respeito ao matrimônio e à família. São duas Assembleias, esta Extraordinária e a do próximo ano, que é uma Assembleia Extraordinária a respeito da família, aliás, a Assembleia Ordinária no próximo ano, do Sínodo dos Bispos. Dessa forma, os assuntos de matrimônio e família são amadurecidos pouco a pouco para a Igreja de encontrar os caminhos diante da crise que nós vivemos hoje em relação à família, em relação ao matrimônio. Mas eu coloco de forma positiva aquilo que nós temos como compreensão a respeito dos valores ligados à família. Nós já falamos do vínculo matrimonial, da sua fecundidade, da sua fidelidade, já falamos dos filhos. E quero tocar com vocês em algumas coisas, é sempre a percepção que nós temos a partir da Sagrada Escritura, a partir da doutrina moral da Igreja. Assuntos que são delicados. Com certa frequência, a gente encontra por aí pesquisas que são publicadas nos meios de comunicação que tocam num assunto adultério. E até aparecem as pesquisas de quem comete adultério, mais o homem, mais a mulher, em que circunstâncias, em que idades e daí por diante. Às vezes a gente tem a impressão de que a linguagem com que as pesquisas, e vale para todo tipo de pesquisa, inclusive as eleitorais, as pesquisas, muitas vezes, elas são feitas de forma a induzir uma determinada opinião. Quando alguém chega para mim e pergunta, ah, existem muitos casais que são infiéis, o homem e a mulher com infidelidades. Então, a norma moral, a orientação da Igreja, ela vai mudar como se fosse uma questão de votos? A maioria vence? É claro que não. Ah, agora no Brasil tem uma lei que é de acordo com o aborto. Vamos imaginar que infelizmente venhamos a isso. Já tem formas das pessoas praticarem o aborto, infelizmente, mas não existe ainda uma lei formal, explícita a respeito disso. E se existir essa lei? Nós teríamos que afirmar que ela é uma lei iníqua e que eu não sou obrigado a cumpri-la, porque acima da lei civil existe a lei da minha consciência. Portanto, quando a gente apresenta a percepção, a doutrina da Igreja, mesmo num mundo pluralista, com tantas opiniões, com tantas coisas que existem por aí, nós temos que experimentar a coragem para mostrar aquilo que nós pensamos a partir da Sagrada Escritura, a partir da doutrina social da Igreja. Assim, eu toco agora num assunto ligado à fidelidade matrimonial e tomo o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica a respeito do adultério. Adultério é o termo que designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais pelo menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Cristo condena o adultério mesmo somente por desejo. O sexto mandamento e o Novo Testamento todo proíbem o adultério. Os profetas denunciam a gravidade de tal forma de ver no adultério a figura do pecado de idolatria. A infidelidade que se expressa no adultério é uma injustiça. Aquele que comete adultério falta aos seus compromissos, viola o sinal da aliança que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge e atenta contra a instituição do matrimônio, violando o contrato de convivência e doação mútua de vida que essa pessoa assumiu. Compromete também o bem da geração humana e dos filhos que têm necessidade da união estável dos pais. Com quanta frequência eu encontro pessoas com marcas muito profundas e algumas mesmo com traumas por causa da situação familiar, da falta de estabilidade, da desunião, do adultério, de uma parte ou outra na família. E aqui nós estamos diante de situações muito claras existentes em nosso tempo. Se alguém me diz assim, ah, mas hoje é assim mesmo, eu vou dizer, não deveria ser, porque o projeto de Deus não é este. Se a gente acompanha na Sagrada Escritura, e se nós acompanhamos o ensinamento moral da igreja, vamos ver que existe uma coerência que faz com que o adultério seja excluído de uma forma absoluta. Mas pode ocorrer que uma pessoa, ao acompanhar-me agora falando sobre este assunto, que Nosso Senhor encontre espaço pleno no seu coração, inclusive para esta pessoa reconhecer a situação de pecado e de erro em que se encontra. Pois bem, se Deus dá esta graça para alguma pessoa que me acompanhe agora, eu quero lhe dizer que a igreja acolhe a todos aqueles que arrependidos querem viver uma vida nova. Não existe pecado sem perdão, desde que exista arrependimento, disposição, vontade de mudar, esforço de conversão, abertura do coração. Portanto, este é o convite que faço a todas as pessoas que me acompanham, para que nós também saibamos, com prudência, com equilíbrio, orientar, dialogar com pessoas que eventualmente se encontrem em tais situações. Outro assunto certamente delicado, o divórcio. O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um matrimônio indissolúvel, basta abrir o livro do Gênesis. E Nosso Senhor, Ele mostrou que algumas tolerâncias que se tinham infiltrado na lei antiga, não correspondiam à vontade do Criador. Entre as pessoas batizadas, um homem e uma mulher batizados, o matrimônio ratificado e consumado, não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, além da morte. Como acontece a ratificação do matrimônio? A forma celebrativa do matrimônio, quando as duas pessoas manifestam o seu consentimento na celebração do rito do matrimônio. A consumação acontece quando há, pelo menos, uma relação conjugal depois daquele compromisso assumido e ratificado diante das testemunhas e diante da igreja. Então, aí o matrimônio está ratificado e consumado como sacramentou. Este matrimônio não pode ser dissolvido. Se houve realmente um casamento válido, ele não pode ser dissolvido. E a separação, quando acontece? A separação dos esposos permanecendo o vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pela legislação da igreja. Muitas vezes a situação se torna de tal forma complicada que não é possível a convivência respeitosa, equilibrada entre as duas pessoas. É claro que isto não é o ideal, mas a igreja admite que seja possível a separação. E mesmo o divórcio civil, às vezes é a única maneira possível para garantir direitos legítimos como o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio, pode ser tolerado sem constituir uma falta moral. Aí você entende algumas perguntas que pessoas já me mandaram aqui. Uma pessoa que é divorciada, ela pode comungar? Depende da vida que ela está vivendo. Porque o divórcio não destrói, não anula o matrimônio sacramento que foi celebrado. Mas o divórcio diz respeito ao contrato civil. Não diz respeito ao sacramento celebrado entre os dois, o homem e a mulher que se casam. No entanto, é bom a gente colocar que o divórcio é uma ofensa à lei natural. Pretende romper o contrato livremente assumido pelos esposos de viverem um com o outro até a morte. O divórcio é uma injúria contra a aliança da salvação de que o matrimônio sacramental é sinal. O fato de se contrair nova união, embora reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade daquela ruptura. O cônjuge casado outra vez, encontra-se então numa situação de adultério público e permanente. A palavra da escritura é muito importante. Não é lícito ao homem despedir da esposa, casar com outra. Nem é lícito que outro tome como esposa aquela que foi repudiada pelo marido. O divórcio, considerado algo imoral, ele vem da desordem que traz na família e na sociedade. Com prejuízos graves para a pessoa que ficou separada e abandonada, para os filhos traumatizados pela separação dos pais e muitas vezes objeto de contenda entre eles. E pelo seu efeito de contágio, no nosso caso, o divórcio se transformou numa verdadeira praga social. Pode acontecer que algum dos cônjuges seja vítima inocente do divórcio declarado pela lei civil. Essa pessoa então não viola a lei moral. Há uma grande diferença entre o cônjuge que sinceramente se esforçou por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado e aquela pessoa que por uma falta grave de sua parte destrói um matrimônio válido. Portanto, é aqui que a gente precisa apresentar as coisas com serenidade, com clareza. O que não significa de nossa parte não respeitar as pessoas que passam por situações difíceis. Elas são respeitadas, são amadas, mas amadas na verdade. Essa verdade que liberta e que ajuda as pessoas a encontrarem o caminho do seu confronto verdadeiro com o amor misericordioso de nosso Senhor. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. No último domingo, eu inaugurei uma obra social de grande importância. Chama-se Vila Nossa Senhora de Nazaré. Vocês acompanharam os detalhes em nosso noticiário da TV Nazaré. É uma obra da Missão Belém. Uma comunidade de vida que trabalha muito seriamente, especialmente com as pessoas que vivem na rua. Na sexta-feira da semana passada, eu celebrei a Santa Missa na vigília que acontece na Igreja das Mercês. E durante a noite, conduzidos pela Missão Belém e pela Fraternidade O Caminho, realizou-se mais uma vez aquele arrastão com o qual se passa pelas ruas do comércio e da cidade velha. Quantas pessoas caídas aí pela rua, depois são acolhidas. Muitas delas manifestam o seu desejo de deixar a rua e serem acolhidas em instituições que possam ajudá-las em seu caminho. Pois bem, no domingo passado, eu fui para abençoar esta vila, Nossa Senhora de Nazaré, que acontece a realização desta vila, é ali na divisa entre Benevides e Santa Isabel. Uma chácara que a Missão Belém conseguiu naquele lugar. E ali, há a possibilidade de acolher até 360 pessoas assistidas. 360 pessoas. Trata-se de uma obra de grande significado para a nossa vida de igreja. Um alcance social fora do comum. Porque ali, essas pessoas que são recolhidas nas ruas, são evangelizadas, começam a ter uma convivência sadia. Algumas delas, sabemos que temos lá um grupo de umas 30, 40 pessoas, que os irmãos já me dizem, essas pessoas vão ficar o resto da vida aí. E é uma obra que acontece aqui na nossa arquidiocese. Temos a possibilidade de, com grande expressão da providência de Deus através de pessoas que ajudam, chegar a dar assistência a essas pessoas que estão aí julgadas pela rua fora. Eu quero agradecer a Deus pelo trabalho da Missão Belém e por todos os outros trabalhos que se realizam nesta direção. Aliás, aviso a vocês também uma coisa. Se Deus quiser, no mês de novembro já vai acontecer a missão de instalação da futura Fazenda da Esperança, que vai ser na ilha de Mosqueiro. Nós ganhamos uma área muito boa lá. Está terminando a construção da primeira casa, onde vai acontecer esta missão. E se Deus quiser, no início do ano que vem, nós já teremos o funcionamento da Fazenda da Esperança, aqui em nossa arquidiocese de Belém. A caridade, ela se faz com gestos bem concretos. Ela acontece quando todos nós nos unimos, estamos dispostos a ajudar, a fazer a nossa parte, e o resultado é sempre muito positivo. E vamos agora a algumas perguntas que as pessoas nos enviaram. Lá da paróquia de Santo Antônio, no Coqueiro, a pergunta de Dona Emília Jacobi. Dom Humberto, gostaria de saber se é correto permanecer de joelhos após a consagração do corpo e sangue de Jesus? Emília, veja só. É bom a gente aprender que as posições na liturgia, elas têm um significado. Uma pessoa que está sentada, ela está mais disposta para escuta, para reflexão, para meditação, para acompanhar uma pregação. Uma pessoa que está ajoelhada, ela se coloca em posição de adoração. Quem está de pé, levantou-se dos mortos, é a posição que expressa aquilo que o Senhor viveu, que é a sua ressurreição. Então, não é mais respeitoso ficar ajoelhada do que ficar em pé. Uma pessoa que está sentada, não tem desrespeito por circunstâncias, ela está sentada. Portanto, quando a igreja nos convida a estar ajoelhados durante a consagração, e é bom observar que a liturgia diz que você está ajoelhado ou de pé, o nosso costume é ficar ajoelhado durante a consagração. Quando acontece a proclamação, eis o mistério da fé, e nós dizemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, daí por diante, naquele momento é hora da gente se levantar e ficar de pé até o resto da oração eucarística. A pergunta, como ela é formulada, é bom a gente entender que nem sempre as coisas podem ser vistas dessa forma. É correto? Se uma pessoa quer ficar ajoelhada, eu acho que ela não está se fazendo uma coisa só com os outros, naquele momento. E às vezes ela fica ajoelhada, achando que ela é mais piedosa do que as outras, e o outro que está em pé não foi piedoso. Ah, eu vou ficar até o por Cristo, porque Jesus sacramentado está no altar, ele está depois também, porque você vai se preparar para a sagrada comunhão. Então, eu acho melhor que nós sigamos as orientações da igreja, quanto as posições para nós estarmos durante a celebração litúrgica. Na celebração litúrgica você tem movimentação, procissões na entrada, na hora da apresentação das ofertas, daí por diante. Você tem momentos de estar sentado, de estar de pé, de estar ajoelhado. Você tem momentos para cantar, equilibrando as nossas vozes para que elas correspondam à natureza do rito litúrgico. Quando a gente encontra uma pessoa que canta alto demais, então você percebe que não está equilibrando, não está construindo o ambiente necessário para a oração. Quando alguém fica andando para lá e para cá, distrai os outros. Então você precisa estar atento ao momento litúrgico. Uma pessoa me disse que chegou por um motivo justificado, chegou atrasado, atrasada para a celebração da Santa Missa. Quando ela chegou, percebeu que estava começando a primeira leitura. Essa pessoa me disse assim, seu bispo, eu fiquei quietinho ali perto da porta, ouvindo a leitura, para que a minha movimentação na igreja não atrapalhasse as pessoas que estavam ouvindo. Olha que beleza, vejo a sensibilidade daquela pessoa. Poderia, quem sabe, humanamente, assim, eu nem estou aí, eu vou procurar o meu lugar. Teve a sensibilidade para aguardar um pouquinho, terminar a leitura, para depois ela se movimentar, quando se cantava pela primeira vez o refrão do Salmo Responsorial. Que coisa linda! Como é bonito você ver as pessoas capazes de fazer as coisas dessa forma. É muito digno, é muito importante. Segunda pergunta é de Tiago Fernando, da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, da nossa Basílica Santuário. Tiago Santos, daqui da Basílica de Nazaré. Queria saber se é errado rezar o Santo Terço na missa. Veja só, Tiago. A gente precisa aprender a fazer as coisas, cada uma de um momento. Cada uma no seu lugar certo. Eu procuro rezar o Terço todos os dias, o Rosário. Mas na hora de rezar o Rosário, na hora de rezar o Terço. Durante a Santa Missa, leitura é para ser ouvida. Então, eu não vou ficar naquele momento rezando o Terço, porque eu não rezo bem o Terço, nem prezo atenção na leitura. Portanto, cada coisa na hora certa. A participação, ensina o Conselho Vaticano II, na Santa Missa, ela tem que ser consciente, ativa, verdadeira. Tem que ser uma participação ativa e consciente de cada pessoa naquilo que lhe cabe na celebração eucarística. Uma pessoa que está servindo ao altar, deve fazer bem a sua tarefa. E esta tarefa é a sua forma de rezar naquele momento. A hora de rezar o Terço, nós rezamos o Terço. A hora de prestar atenção na leitura, de cantar o Salmo Responsorial, aí nós fazemos dessa forma. Portanto, o ideal é que cada um faça as coisas na hora certa e do jeito certo. A pergunta agora é de Dona Irene da Sacramenta. Irene Domingos da Silva, eu sou da paróquia de São Sebastião do Bairro da Sacramenta. Dom Alberto, é errado receber a comunhão de joelho? Muito obrigado, Dona Irene, pela sua pergunta. Como vocês veem, as perguntas de hoje dizem respeito à participação na liturgia. A igreja ensina assim. Como eu vou comungar? Eu posso receber a comunhão direto na minha boca? Ou posso estender as minhas mãos? Santo Agostinho dizia que é como uma concha que se abre, recebe o pão consagrado e depois toma para levar as próprias mãos. A própria boca. Eu posso receber diretamente na minha boca. Preciso aprender a comungar com as mãos. A gente recebe e depois toma o corpo do Senhor para levar a boca. A gente não faz como se fosse uma pinça, nem coloca a palma da mão levando a boca. É uma forma bem adulta, bem bonita. Se a pessoa quer comungar de joelhos ou em pé, ela pode. A orientação da igreja é que a escolha é do comungante, é da pessoa que comunga. Não cabe ao padre determinar isso. Aqui só comunga de joelho, aqui só comunga em pé. Não cabe ao ministro, cabe a pessoa que escolhe. Volto a dizer uma coisa que, numa outra resposta eu já disse hoje. Comungar de pé não é desrespeito, porque estar de pé é a posição de ressuscitado. Por isso que a forma normal, mais comum de receber a Sagrada Comunhão é estar de pé. Mas não é proibido que uma pessoa receba a comunhão de joelhos. Irmãos e irmãs, eu agradeço a oportunidade de nós estarmos juntos mais uma vez. Desejo que nosso Senhor acompanhe a vida de todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.